Seja bem-vindo para mais um programa do nosso canal e hoje nós vamos já quase concluindo os sete pecados capitais com a avareza. Afinal, o que a Bíblia diz? Antes de mais nada, eu convido você a já se inscrever no canal e dar o seu joinha. Ele é muito importante para nós. Também nos siga no nosso Face e no nosso Instagram. A avareza é o ato de reter, de segurar. É difícil falar um pouco sobre a avareza numa sociedade tão consumista, não é verdade? Quando nós falamos sobre a realidade que aparenta estar ao nosso redor, nós pensamos que talvez a avareza não seja tão presente no nosso dia a dia, já que nós estamos sempre consumindo tantas coisas. Mas não é verdade. A avareza, como eu já disse, é o ato de reter, de segurar, de se apropriar sem limites de uma coisa. E por que ela é um pecado capital? Porque ela gera muitos outros pecados em nós. Quando no passado falava-se de avareza, ela se tornou pecado por levar o ser humano a não depender de Deus. A pessoa que consegue confiar num bem, ela não consegue confiar em Deus. Quando nós somos reféns da confiança no dinheiro, da confiança nas decisões, da confiança das coisas que são materiais ao nosso redor, nós nos tornamos inibidos a confiar em Deus. E é por isso que a avareza, ela iniciou-se como um pecado. Pela falta da dependência de Deus e também porque toda pessoa avarenta, ela não consegue compartilhar nada do que ela tem. Então, amor ao próximo se torna muito difícil para um avarento, já que ele não consegue partilhar. E não precisa ser só de bens, e sim partilhar todas as coisas. Sendo assim, eu quero fazer um comparativo bem interessante. Você, com certeza, já viu um desenho chamado Tio Patinhas, não é verdade? Ele é um desenho da Disney. Eu não sei se hoje em dia passa, mas no passado ele passou. Quando eu era criança, a gente assistia Tio Patinhas na televisão. Depois você pode até pesquisar na internet. Ele é um pato muito rico. Ele começou pobre e ele foi juntando as suas moedas e ao longo da sua vida, ele se tornou muito rico. Há um ponto de ter um quarto onde ele nadava nas suas moedas de ouro. E quando seus sobrinhos vinham e pediam um dinheirinho para ele, ele, não, não posso. Ele é um exemplo de uma pessoa avareza, que tem a avareza, né? Uma pessoa tem esse costume de reter. Porque ele, no final da sua vida, o desenho retrata isso, quando ele começa a conviver com seus sobrinhos, ele começa a perceber que ele não era feliz e que o dinheiro não tinha tanto valor quanto ele imaginava que tinha e ele tinha perdido toda uma vida por conta disso. Por isso eu quis te dar esse exemplo. Nós vamos entender que a avareza, ela começa na primeira infância. Quando nós temos medo de perder algumas coisas na nossa vida, seja por problemas pessoais, seja por problemas na família, sejam situações e circunstâncias ao nosso redor que vão traumatizar essa primeira infância e nós nos tornamos pessoas que retém todas as coisas. Medo de perder, medo de não ter, medo de não conquistar. Então a avareza é um medo, vamos falar uma palavra bem comum do dia a dia, enrustido. É um medo recalcado. É um medo que me leva a reter. Reter minhas emoções, meus sentimentos, minhas riquezas, minhas ações e ela me torna uma pessoa extremamente, às vezes, mentirosa, arrogante, incapaz de ter empatia, incapaz de ver a necessidade do outro e até mesmo a minha própria. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre os muquiranos, se não, pesquisa também na internet. O muquirano é aquela pessoa que tem condições financeiras de ter as coisas, mas ele não tem. Ele é capaz de fazer coisas absurdas para não gastar dinheiro, para não gastar nada do que ele tem. Então, eu não consigo ver a necessidade do outro, mas eu também, muitas vezes, não consigo ver a minha necessidade. Existem pessoas que são reféns de sua conta bancária. Se sair um real, essa pessoa já se perturba emocionalmente. Se precisar despender algum tipo de ação emocional para alguém, deixar sair do seu confortável para fazer algo por alguém, aquilo já mexe de uma maneira muito profunda na emoção daquela pessoa. Isso é muito triste, porque o avarento, ele tende a ser uma pessoa sozinha. Por tanto dar valor aos bens materiais, a única coisa que vai sobrar, talvez, para ele, sejam os seus bens. E a perda desses bens lhe causa muita dor. Como me livrar da avareza? Como trazer saúde para mim? Como me dar a alegria e o prazer de ter as coisas? Porque o avarento nem tem prazer de ter nada. Ele tem prazer de ver os números aumentando na sua conta bancária. Só isso. Como me livrar de tudo isso? Quando a palavra de Deus fala conosco sobre a alegria de se ter as coisas, ela também diz que nós não precisamos colocar a nossa alegria nas coisas. Quando nós nos tornamos desapegados de tudo que é bem, de tudo que vem, pra fazer bem pra nossa vida, nós podemos simplesmente romper. E Deus quer que você rompa. Imagina, Deus não quer que você viva na miséria. A palavra de Deus diz, eu vim pra que tenhais vida e tenhais em abundância. Deus está falando em todos os sentidos da sua vida e da minha vida. Então, deixar o medo nas mãos de Deus, medo de perder, é não reter mais nenhuma dor, seja do passado ou do presente, ou aquela que pode ainda chegar até você. E permitir que coisas novas entrem dentro do teu coração. A avareza, ela vai deixar de tomar conta da nossa vida a partir do momento que nós percebemos que no mundo, a gente passa por momentos de alto e baixo. mas que nós não precisamos ser abalados por esses momentos. Então, se você está passando por um processo difícil e começou a reter coisas, reter materiais, reter situações, pra se sentir melhor, eu convido você hoje a abrir seu coração e pedir pra Deus que Ele te liberte. Porque você precisa da libertação do Senhor pra que você possa ser feliz. Não permita que a avareza domine a sua vida, nem a sua finança, nem suas emoções. E nós vamos terminar na semana que vem os sete pecados capitais com a gula. Você sabe o que é gula de verdade? Você sabe por que ela se tornou um pecado capital? Quem sabe você tem gula e nem sabe? Eu espero você domingo que vem. Que Deus te abençoe.